Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem e hoje os desafios da semana 7 da temporada 9 do Passe de Batalha ficam disponíveis. E agora eu vou mostrar pra vocês como resolver cada um dos desafios de hoje. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se não for inscrito, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar as notificações. No primeiro desafio, você precisa abrir 7 baús no cruzamento da sucata ou em torres new. Então pra isso, basta você cair em um desses dois locais ou nos dois e abrir 7 baús no total. No segundo desafio, você precisa abrir 7 caixas de munição em diferentes locais denominados. E locais denominados são aquelas áreas do mapa em que tem os nomes escritos em cima no mapa. Por exemplo, cabana solitária, super shopping, parejo das palmeiras, campos fatais e assim por diante. No terceiro desafio, você precisa fazer 3 eliminações utilizando armas com supressor. E pra completar esse desafio, você pode utilizar essas armas aqui, a pistola com silenciador e também a sniper com silenciador. Basta você eliminar 3 oponentes utilizando essas armas e você vai completar o seu desafio. No quarto desafio, você precisa causar 200 de dano a oponentes enquanto utiliza um veículo. Então pra você completar esse desafio, tem duas opções bem simples. A primeira delas é utilizar um quad de jato junto com o seu amigo. Um dirige, o outro fica atrás dando dano nos oponentes. E a segunda opção, que é mais fácil ainda, é você utilizar o hoverboard, porque nele você pode facilmente caminhar e atirar nos seus oponentes. Então basta você utilizar esses dois veículos aqui e você vai bem rapidinho completar esse desafio. O quinto desafio é um desafio por estágios e nele você precisa visitar dois locais em uma partida. No primeiro estágio, você precisa visitar o bairro e o Lago do Saque em uma única partida. No segundo estágio, você precisa visitar Campos Fatais e Torres Neu em uma única partida. E no último estágio, você precisa visitar Margens e Snobes e o Super Shopping em uma única partida. O sexto desafio é o desafio mais complicado dessa semana e nele você precisa procurar um baú, utilizar uma máquina de venda e uma fogueira em uma única partida. Então nesse mapa que vocês veem aí na tela, vocês veem a localização exata de cada uma das máquinas de venda e também das fogueiras disponíveis no mapa. Só lembrando que essas fogueiras sempre ficam exatamente no mesmo local, só que as máquinas de venda nem sempre aparecem em todos os pontos exatamente. Então em algumas partidas, onde normalmente tem uma máquina de venda, pode ser que não tenha em algum momento. E vocês também podem usar a fogueira do item que você leva no seu inventário e não somente essas fogueiras espalhadas pelo mapa. E esse desafio você consegue facilmente completar em uma única partida, contanto que você tenha sorte de cair em um local que não caiu ninguém mais junto com você. Por exemplo, se você cair nas ruínas do castelo, que fica do lado do Parque Agradável e de Cruzamento da Sucata, você facilmente encontra uma máquina de venda, uma fogueira e vários baús. E assim rapidamente você já completa esse desafio. E você tem vários outros pontos fáceis como esse pra vocês caírem, basta escolher utilizando esse mapa aí e ir até lá e completar o seu desafio. E por fim, o último desafio é você fazer 3 eliminações a 5 metros de distância ou menos. E esse desafio é um daqueles que você não precisa se preocupar em concluir, porque você jogando as suas partidas, normalmente você automaticamente conclui esse desafio. Mesmo porque em geral, sempre que você utiliza uma shotgun combada com uma SMG, você tá aí nessa distância de 5 metros ou menos, e assim você vai completar rapidamente esse desafio. Bom, então esses daí são os desafios da semana 7 do passe de batalha, e como vocês viram, não tem nada muito complicado, e com certeza você vai completar essa semana aí sem dificuldade alguma. E essa semana tem uma recompensa secreta, que é uma estrela do passe de batalha. E na sequência eu vou publicar aqui no canal um vídeo mostrando a localização exata dessa recompensa da semana 7. Lembrando que você pode sempre usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, e assim toda segunda, quarta e sexta-feira você pode ganhar uma skin do Iconic mais o cenário emote. E pra isso basta que você utilize o meu código na loja de itens, e sempre que você fizer uma compra, você grava um vídeo do momento dela até o seu retorno pra loja de itens do jogo, e publique ele em uma rede social, Facebook, Twitter ou Instagram, usando a hashtag Apoie o Insider. Assim você não gasta nada além do que gastaria normalmente no seu jogo, dá uma grande ajuda pro canal, e pode ganhar todas as semanas 3 skins da mais cara do jogo, que é a Iconic Skin mais o cenário emote. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, e até a próxima!